Segura minha mão, eu sei que eu não sou perfeito Minha alma aflita, explica cada sentimento Meu Deus, oh meu Deus Minhas forças vão embora, o que vou fazer? E o sonho de chegar parece longe O que eu preciso está em ti E o coração teimoso não quer admitir E quando a alma está aflita o que é quieta E o coração angústia do que acalma Só o teu amor, meu Deus, que me renova Só o teu amor, meu Deus, que me renova E quando a alma está aflita o que é quieta E o coração angústia do que acalma Só o teu amor, meu Deus, que me renova Só o teu amor, meu Deus, que me renova E lança o medo fora Segura minha mão, eu sei que eu não sou perfeito Minha alma aflita, explica cada sentimento Meu Deus, oh meu Deus, oh meu Deus Minhas forças vão embora, o que vou fazer? E o sonho de chegar parece longe O que eu preciso está em ti E o coração teimoso não quer admitir E quando a alma está aflita o que é quieta E o coração angústia do que acalma Só o teu amor, meu Deus, que me renova Só o teu amor, meu Deus, que me renova E quando a alma está aflita o que é quieta E o coração angústia do que é quieta E o coração angústia do que acalma Só o teu amor, meu Deus, que me renova Só o teu amor, meu Deus, que me renova E quando a alma está aflita o que aquieta E o coração angustiado que acalma Só o teu amor, meu Deus, que me renova Só o teu amor, meu Deus, que me renova E lança o pedro fora Foi!